Vamos fazer a leitura desse texto que é o primeiro item do livro Conduta Espírita da Psicografia de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Olha só, da mulher. Vejamos a leitura apenas das orientações. Cada orientação é seguida de uma frase de efeito. Vamos aqui abrir mão dessas frases de efeito. Vejamos cada uma das orientações dirigidas à mulher. Olha só. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Guardem essas orientações, beleza? Olha só. Afastar-se das aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação. Olha só que as orientações enquadram a mulher num papel, beleza? Vamos lá. Nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Então, cabe à mulher afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma no serviço da maternidade e da educação, como nós lemos. E aqui, mais à frente, sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do Espírito. Precisa sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas. Essa é a orientação, mas tem mais. Vejamos o que vai ser dito. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. O texto é claro na sua proposta, muito claro. Vejamos. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações, com prudência e realismo. Em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. Feita a leitura dessas orientações, o que é que eu coloco para vocês? Por acaso, essas orientações dirigidas à mulher, elas também não serviriam para o homem? Por que é que só a mulher é alvo dessas orientações quando, na prática, e aqui sem entrar no mérito de cada uma dessas orientações? Porque, como nós vimos, tem coisa aqui complicada, que dá margem até para que a mulher curve a sua cabeça ao sofrer violência doméstica. Nós vimos que há margem para isso. Mas não vamos entrar no mérito de cada uma dessas orientações. Vejamos uma coisa. Tudo o que foi dito aqui não se aplica também ao homem? Se aplica. Se aplica. Todas essas orientações poderiam muito bem ser dirigidas ao homem, a partir da proposta que o livro busca. Olha só. Preservar os valores íntimos. Não cabe ao homem preservar os valores íntimos? Só pesando as próprias deliberações com prudência e realismo? Por que é que isso não é dirigido ao homem também? Só cabe à mulher cumprir essa orientação em seus deveres de, no caso, o homem, em seus deveres de irmão, filho, companheiro e pai. Ora, caberia muito bem. Como nós lemos, reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração masculino à vala do infortúnio. Afinal de contas, a mulher não engravidou sozinha. A mulher não engravidou só. O homem está envolvido e ele tem responsabilidade na gravidez. Portanto, da forma que o texto coloca, também tem responsabilidade quando ocorre aborto. No entanto, cadê o reconhecimento do grave delito quando se trata do indivíduo responsável pela gravidez? Não há qualquer menção nesse sentido. Toda a carga é dirigida à mulher. Aparentemente, só o coração feminino é que vai parar na vala do infortúnio. E o homem fica de fora, como se não tivesse nada a ver com a história. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual. Olha só a orientação que é dada. Não vai casar apenas pelo sexo. Mas isso aqui está sendo dirigido só à mulher. Ao homem, aparentemente, essa preocupação não existe. Porque não pode se casar apenas pelo sexo. Ou seja, tem que levar em conta as belezas da maternidade. E as belezas da paternidade ficam onde? Se só a mulher é dirigida a essas orientações, então quer dizer que para o homem ele está liberado de tudo isso daqui? Porque não se aplica a ele? Vejamos o que nós lemos. Vamos aqui fazer a retrospectiva. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária. Sentir e compreender as obrigações. Não cabe ao homem sentir e compreender as obrigações matrimoniais reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres? Cadê o homem? Isso daqui serve para ele também. Mas não é dirigido a ele. É dirigido só à mulher. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da paternidade e da educação. Nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Tudo o que nós lemos até aqui cabe também ao homem. No entanto, como nós estamos vendo, afastar-se de aparências e fantasias é algo que só a mulher deve se preocupar. O homem não. O homem está liberado. Não tem que se afastar das aparências e fantasias. consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível. O homem está despreocupado em relação a isso. Sem prender-se ao convencionalismo absorvente. Está liberado. O homem não se preocupe com isso. Esta é uma orientação dirigida à mulher. Vamos voltar aqui para ver o que mais foi dito no primeiro item. Compenetrar-se do apostolado de guardião no caso do homem porque se aplica ao homem também. No entanto, o texto só se dirige à mulher. Mas olha só. Compenetrar-se do apostolado de guardião do instituto da família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Ou não cabe ao homem atuar como guardião do instituto da família? Compenetrar-se do apostolado de guardião do instituto da família? Por acaso, essa é uma obrigação apenas da mulher? Obviamente que não. Mas a conduta espírita coloca a coisa dirigida dessa forma. E vejamos. Alguém vai dizer assim. Ah, Rafael, é porque deve haver um item específico do homem. Pois é, acredite. Não há. Não há nenhuma orientação dirigida exclusivamente ao homem. No entanto, tudo que nós lemos aqui também se aplica à figura masculina. Mas somente a mulher é enquadrada nessa visão. E isso explica muito o porquê do movimento espírita brasileiro ser como é. Isso tem história. Esse livro faz parte da obra de André Luiz, aceita sem questionamento, sem qualquer discernimento. E essa mentalidade, ela encontra-se muitas vezes reproduzida nas palestras dos centros espíritas, na mentalidade dos dirigentes. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!